E um homem de 39 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas num acidente na rodovia Raimundo Maiolini em Presidente Prudente. Repórter Rubens Nakato está no local e fala ao vivo com a gente. Nakato, e esse acidente, como que ele aconteceu? Boa tarde pra você. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos. Olha, segundo o boletim de ocorrência registrado na participativa aqui em Presidente Prudente, o condutor do veículo de 39 anos, ele vinha daquela direção, ou seja, do bairro para o centro. A gente está quase aqui na entrada do bairro João Domingos Neto, no extremo da zona norte em Presidente Prudente, na rodovia Raimundo Maiolini. Quando esse motorista chegou aqui nesse ponto aqui, ele perdeu o controle da direção, invadiu a calçada que acabou caindo aqui nesse terreno, nesse matagal, onde o veículo capotou e parou naquele ponto onde o Gilberto está mostrando pra gente. Com ele, como você disse, Jéssica, havia mais duas pessoas, uma mulher de 34 anos e uma criança de 5 anos de idade. Olha só, um agravante nesse acidente aí foi que a polícia encontrou aqui no local diversas garrafas de cerveja e que também a CNH, ou seja, a carteira de habilitação do motorista que morreu, estava vencida desde 2014, viu? Ele foi socorrido ao hospital regional junto com a mulher e a criança, só que esse motorista aí morreu logo depois de dar entrada na unidade. A mulher e a criança passaram por atendimento, foram liberadas logo em seguida. A perícia esteve aqui no local pra apurar todas as causas aqui do acidente e registrou aí a ocorrência como lesão corporal culposa e homicídio culposo. Viu, Jéssica? Volto com você. Tá certo, Nakato. Bom trabalho pra você. Obrigada pelas informações.